E o ministro de desenvolvimento regional, Rogério Marinho, esteve na região de Rio Preto visitando obras de tratamento de esgoto. Em Olímpia, ele também visitou uma obra na cidade e inaugurou a estação de tratamento água e esgoto com capacidade para atender 16 mil pessoas. Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, participou da inauguração da estação de tratamento de água em Olímpia, que tem 1.100 metros de profundidade e capacidade de produção de 330 metros cúbicos de água potável por hora. Durante o evento, foi aberto oficialmente o registro do reservatório, que terá água suficiente para abastecer a região leste da cidade. O investimento total da obra foi de R$ 17 milhões, sendo R$ 3,5 milhões de contrapartida da Prefeitura. Devido a problemas com as empresas que venceram a licitação do projeto, a obra demorou mais de 20 anos para ser concluída. Nós dobramos a produção de água, uma água de qualidade, com pH altíssimo, e também multiplicamos por 4 a capacidade de armazenamento. Parte do investimento, R$ 13,5 milhões, é recurso do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, essa realidade que existe hoje na cidade de Olímpia é o que nós queremos para o conjunto da sociedade brasileira. Você tem hoje metade do país sem tratamento de esgoto e pelo menos 30, 35 milhões de brasileiros sem água tratada. E olha o paradoxo, se você é na região norte, por exemplo, onde tem o menor índice de água tratada e onde é a maior reserva hídrica do mundo de água doce que está lá disponível. A ETA conta com captação direta do aquífero Guarani. Foram construídos reservatórios para armazenamento de 10 milhões de litros de água, estação elevatória e a interligação do sistema nos bairros, atendendo imediatamente 16 mil pessoas. Ao final do projeto, 38 mil olimpienses serão beneficiados com a nova estação. Terminar as obras que foram começadas, não deixar faltar recursos para isso. E principalmente aqui em Olímpia, que tinha uma boa execução da obra, estava no final. Por isso, nosso agradecimento ao governo federal por trazer tranquilidade hídrica para a cidade. Nós que já temos 100% de esgoto tratado. E agradecer a visita do ministro aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, hoje, para poder trazer boas notícias na área da habitação e também boas notícias na área do saneamento básico.